E aí galera, beleza? Mais um vídeo hoje, o Tony vai mostrar pra gente que mais alguns carros do outro lado aqui nessa porta aqui da oficina Que ano? 70 70 1970 4速 Nice paint, né? 425 horsepower, small block, 4速 We're doing the conversion Transmissão de 4 marches, vai pôr nele 420 cv de força nesse carro, vai pôr nesse Chevelle 70 1970 More shit, mais merda por aqui Mais merda Mais merda Mais merda Olha aí, outra parte da oficina e é tudo assim gente E é tudo assim Black shit Black shit Eu quero ouvir esse carro funcionar Esse eu já sei, eu tenho um vídeo desse Você tá cair em torres, lembra? Sim Esse aqui é um... Esse aqui é um... Cheve novo aqui Super Sport 460? Yeah, 1970, F100 1970, F100 Com motor, big block Motor... Bloco grande 460 cilindros... Não sei se você tá entendendo... Mas o seu carro, o seu carro custa o mais dinheiro, certo? 2 de trabalho e tudo! 460 cilindros 460 cilindros 460 cilindros Oh, sim Big block 4 Esse aqui é um carro... Não sei... Não sei se você não... Esse carro é novo Eu sei, mas eu só tenho que encarar ele, lembrei que eu acabei de encarar ele e eu tenho a encarar ele Tente! 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 Vamos mostrar para todos! Vai começar, eu não acho que vai começar. Você viu? Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver se for a spin-over. Eu posso tocar aqui. Se for a spin-over, eu vou pegar a chave. Se não for a spin-over, f*** isso. Eu tenho que terminar Cicero's car. F*** todos os outros. Eles não me pagam. Cicero não me pagam. Cicero não me pagam? Cicero não me pagam? Cicero não me pagam para o seu carro e ninguém mais. A bateria está morta. Sim. Então eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Quanto custa esse motor? Provavelmente R$6,000. R$6,000? Sim. E gastou R$6,000 para fazer esse motor. Mas eu coloquei o carro para que eu pudesse fazer. Então eu vou colocar o motor de corrida em cima. Porque eu nunca tinha uma grande panela. Então agora eles fazem uma grande panela. Então agora eu posso colocar o motor de corrida em cima. Porque sempre vai afastar o motor. Porque o motor de corrida tão rápido. Não tem o suficiente. Esse não é o motor de corrida. Não, esse não é o motor de corrida. Onde é o motor de corrida? Eu vou colocar ele em cima. Ok. Esse carro tinha um motor de corrida. Preparado para corrida. Mas... O... Como é que fala? O reservatório de óleo era pequeno. E aí corria grande risco de fundir o motor. E agora ele comprou um outro reservatório. 4-speed. Manual? 4. 4. Sim. Ela tem 4 marchas. Essa F-100 tem 4 marchas. Aí o que acontece? Ele tirou o motor de corrida que ele tinha nela. Ele acelerava forte nela. E botou esse motorzão brabo aí também. E aí, quantos carros nesse carro você disse? Ah... Esse foi 425. 425? Sim. 425 cavalos de força nessa caminhonete. Essa caminhonete era como 360. Originalmente vai com 360. Mas ele pôs uns... Você mudou o motor de corrida, Chef? 970 cavalos de corrida. E... O que é o motor de corrida? Quantos carros no motor você vai colocar? Ah... 720. Aí ele vai pôr o motor de volta. O motor de corrida dele. E aí o que acontece? O motor que ele vai pôr tem 720 cavalos. De força. Com... Com comando de válvula. Rolamentado. Do grande. Aí você imagina, né? O trem esquisito que é. O cara entende do negócio, rapaz. Você vê aqui que... Ele desmancha e monta o motor aqui. Você vê que esse motor... Do jeito que tá aqui, ó. Ele manda retificar e depois vem e limpa. Deixa o bichinho zerado pra... Pra fechar de novo. Compre os kits de pistão forjado, essas coisas. Monta tudo. Troca os tuchos. Troca as varetas de válvula. Troca o caralho de arzinho. Aí. E o trem ficou veneno. A moto fica zerado. O... O... Os carros, os motores. E a behemosa. Vim trazer o Cícero hoje. E... Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Da oficina. É... A gente... Infelizmente a gente só tá tendo tempo pra vim depois de... Depois das cinco. Né? Então o que acontece? Essa época do ano... Escurece muito cedo. E aí... Tem que fazer a filmagem a noite mesmo. O Tony tá acabando de conectar o escapamento embaixo ali. Pra pra gente poder dar partida nele. No Mavericão. No Mickey Mouse? No Mickey Mouse. Eles falam que o serviço do Mickey Mouse aqui é o... É a gambiarra. Entendeu? Dizendo que não tem gambiarra não. Mas olha o tanto. Dizendo que não tem gambiarra não. Mas olha o tanto. Então é isso galera. Vamos pro próximo vídeo logo em seguida aí. No vídeo que vai ser a primeira partida do Mavericão. Vamos ver como é que o ronco ficou. Se o motor tá redondo. Ele vai funcionar. Vai acabar de ajustar. E a gente vai acompanhar. Valeu.